Quantos bandidos matam alguém da sua família, quantos bandidos entram dentro do teu carro, sequestram a tua família, matam a tua família, tua família é morta, acabou, o bandido é preso, ele vai tomar o café da manhã, vai almoçar, vai jantar, se fizer frio tem cobertor, tem tudo, porque tem a comissão dos direitos humanos para cuidar deles, chega bem na minha cara, eu não tenho medo de dar a cara para bater não, chega bem na minha cara, e agora, e as vítimas, a comissão de direitos humanos ajuda as vítimas, se preocupa com as vítimas, hein, falem para mim, pelo amor de Deus, se preocupam com as vítimas, hipócritas. Vocês são hipócritas, hipócritas, falsos moralistas, que de dia dão uma de intelectual da massa, no povo, a noite está de linho e tomando escote, inglês ou escocês, hipócritas. Eu não defendo o bandido, eu defendo a família, a família que é a base mais sólida deste país. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.